Corpo de Bombeiros, boa tarde. Em que podemos ajudar? Moço, tô aqui em Barra Velha. Estou vendo dois grandes sinais de fumaça. Acho que deve ser algum incêndio. Vem correndo. Moço, é do bombeiro. Venha apagar nosso fogo, por favor. É que em Barra Velha. Boa tarde, senhora. Mas a metade dos nossos homens estão trabalhando no setor. Só meia dúzia, acho que não vai dar conta de vocês duas não, né? Moço, nós queremos chefe. Só um minutinho, vou passar pro chefe, tá? Chefe, tem uma bolsa aqui precisando do senhor. Alô, querida. Eu sou o chefe. Estou no comando desses homens maravilhosos. O que você quer, paranga? Esse chefe acabou com a minha tensão.